Em Presidente Prudente foi realizado o SBT Business. O evento é uma realização do SBT Interior e neste ano teve como tema a importância do saneamento básico nas cidades paulistas. Veja só. Empresas que valorizam a vida. Foi este o foco principal do SBT Interior Business. A importância do saneamento básico foi o assunto que levou prefeitos, secretários municipais, especialistas da área ambiental e empresários a Presidente Prudente no Oeste Paulista, que foi sede do evento. A cidade foi escolhida pelo fato de ter sido eleita como modelo de sucesso do Instituto Trata Brasil por ter 100% do esgoto tratado, exemplo que o prefeito compartilhou no palco do evento. Com isso você melhora a saúde da população, você dá mais dignidade aos moradores da cidade e você também consegue atrair investimentos, porque uma coisa é você ir numa cidade onde tem o saneamento básico, que é um exemplo. Outra é você investir numa cidade que tem problemas até de saneamento básico. O trabalho da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, empresa responsável pelo tratamento de água e esgoto de Presidente Prudente em mais de 60 cidades da região, foi o que motivou o tema do evento. O superintendente da empresa falou sobre a importância dos investimentos em saneamento básico para que as cidades tenham 100% da água tratada e do esgoto coletado e tratado também. Você ter o saneamento universalizado para a comunidade é um resultado extremamente satisfatório e isso traz o principal foco que é dotar a população de saúde pública. O saneamento tem uma parcela significativa de responsabilidade no ambiente de saúde pública. O especialista em engenharia civil hidráulica e saneamento pela USP, Ariovaldo José da Silva, também participou do evento e defendeu que a chamada universalização do saneamento básico é garantia de qualidade de vida para a população. É muito importante para levar para a população, mostrar, apresentar para a população os resultados das empresas que estão tendo sucesso com a universalização do setor de saneamento e resultando em melhoria da qualidade da saúde e da qualidade de vida deles. Todas essas informações não foram divulgadas apenas para quem estava aqui. Tudo o que foi falado durante o evento foi compartilhado em tempo real pela internet com pessoas de todo o estado, do país e do mundo. Tudo foi transmitido por meio do portal SBT Interior no programa Tela 2 e também pela página no Facebook da emissora. O repórter Rubens Nakato, que apresentou o evento, fez perguntas do público virtual aos palestrantes. Ferramentas que ajudaram a levar ainda mais conteúdos relevantes à sociedade, já que esse é o principal objetivo do SBT Interior Business. É um tema extremamente importante para a população, para a comunidade, para as cidades e com pouca visibilidade, com pouco destaque. A importância que isso tem no aspecto de saúde pública, no aspecto econômico, que são grandes investimentos envolvidos, geração de trabalho, emprego e renda. Então, esses aspectos fizeram com que a gente tivesse a ideia, dentro desse painel, empresas que valorizam a vida, trazer o primeiro case, o case Sabesp, que a gente denominou as cidades 300%. Para os prefeitos do Oeste Paulista, que participaram desta edição do SBT Interior Business, a iniciativa trouxe conhecimento e a certeza de que é preciso investir para garantir qualidade de vida à população. Nossa cidade, a água e esgoto, é administrado pelo próprio município. Nós estivemos aqui hoje, junto com o nosso chefe do setor de água e esgoto, para agregar conhecimento, ter informações de como é o andamento do trabalho dessa empresa renomada, que é a Sabesp. É extremamente valoroso, a imprensa está levando a todas situações positivas, principalmente com relação, quando se fala de água, se fala de esgoto coletado e tratado. Quando se fala de bem-estar da saúde da população, temos que lembrar realmente de esgoto e água tratada. Isso é importantíssimo para a nossa cidade.